Quero estar na sua vida, caminhar no seu caminho Trago essa verdade quase louca, libertário não deixo a boca Quando o sol amanhecer Eu queria ter você no meu caminho Acordar, sentir que não estou, só se eu canto, neste quarto Inventar um paraíso pra nós dois E falar no sonho lindo que ficou depois Esse nosso amor Apesar do meu silêncio quase não dizer Eu cresci num passarinho sem poder voar E eu preciso urgentemente me redescobrir Nesse seu olhar Eu preciso da verdade pra viver a vida Despedida, não vou mais chorar O que quero é sentimento Porta e coração quando eu me encontrar Deixe essa vontade, mi vida Quero estar na sua vida Caminhar no seu caminho Trago essa verdade quase louca, libertário não deixo a boca Quando o sol amanhecer E quando descansa Vamos cantar mais um modão Mais um braço de modão As crianças, a juventude E todas as pessoas que estão presentes Alguém me falou E você me cantou Vem Eu não estude acreditar Eu preciso saber Se foi em tempo acontecer Se foi em tempo acontecer Que mandou-me avisar Se foi em tempo acontecer Se foi em tempo acontecer Se foi em tempo acontecer Eu preciso partir Sei que não vou resistir Nesta solidão O amor para o meu coração Eu presto partido Sei que não vou resistir Nesta solidão O amor para o meu coração Para o meu coração Para o meu coração O amor para o meu coração O amor para o meu coração